Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera, mano E hoje é mais um dia de trabalho, né galera? Hoje, felizmente, hein mano? Vou falar felizmente porque eu tô bem, entendeu? O Rafa tá bem Mas hoje a gente vai tá começando a mexer no Goleta, né galera? O Goleta lá que vocês puderam ver no episódio passado Que aquele caminhoneiro malucão bateu na gente lá e regaçou o Goleta todo, mano Eu vim embora com ele, galera. O Goleta tá até estacionado ali na porta de casa, mano E eu vou tá indo com ele pra lá agora, fechou? E galera, desde já, mano, já gostaria de pedir a você que tá assistindo aí Pra já descer um pouquinho e clicar no botão aí de gostei, beleza? Clica aí no joinha pra tá fortalecendo, mano Deixe seu like E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo e se inscreve aí Ative o sininho que sempre que sai vídeo novo vai chegar a notificação pra você, fechou? Então vambora, mano, ó, já tá tudo pronto, galera Eu liguei pro Rafa, mano, pedi ele pra chegar lá na oficina umas 8 horas Só que já vai dar 10 horas e eu não saí daqui ainda Aí ele falou que ia ter que resolver uns negócios no centro Eu fui lá e pedi pra ele me esperar no posto de gasolina que tem aqui perto de casa, né, mano Que aí eu já vou direto pra lá Olha, você vê os negócios no chão, caixinha de todinho, chocolate Tá tudo aí, galera, no chão Depois tem que arrumar essa casa, mano Mas vambora, cara Vamos pegar o carro aqui e descer pra oficina Aí, galera, ó Olha o tiozão passando ali na motinha, mano Se liga Já vamos pegar o goleto Olha aqui o estado dele, galera Se liga Olha o estado dele, ó Tá todo arregaçado o carro, mano Puta merda, viu Se liga Todo estragado Mas de boa, cara Chegar lá eu vou ter que abrir ali, né, mano Levantar o capô E vou ter que mexer no motor dele, galera Porque o motor dele tá com problema, né O cara falou que tava dando uns barulhos estranhos E tinha vezes que não ligava Aí eu vou tá mexendo lá pra ver se eu encontro o erro, né, mano Mas antes eu vou ter que ir no ferro velho Ver se eu encontro umas peças, né, galera Pra tá colocando no carro, né, mano Vou ter que passar no centro pra tá comprando Os faróis ali, entendeu Os vidros, os faróis direitinho Pra gente tá colocando no lugar De onde quebrou, cara Porque se ficar sem É multa na certa, galera Ó, o tiozão Aqui a preferência é minha, meu filho Aqui a preferência é minha Tiozão, tá vendo, galera? É isso aí que mata, mano Essa rua aqui continua do mesmo jeito, né, galera Cheia de buracos Desde quando eu mudei pra cá Tem esse tanto de buracos aí Vamos, tiozão Eita, nem vi aquele outro carro ali Mas tá tranquilo, galera Agora já foi Já foi cada um pro teu canto, mano Esse carro é bem forte Se liga, galera O goleto Eita, o buracão aqui, mano O goleto é bem forte E aí, GTI, mano Caraca, velho Olha o tanto de buracos Eu vou passar nesses buracos, não Que o carro já tá todo cepado, galera Bora esperar esse semáforo abrir aí Pra gente tá continuando Aí, galera O semáforo abriu aqui, mano Tô achando que vai chover, hein, galera O tempo tá fechando, mano Se liga, olha Ou não, né, mano Tá amanhecendo Agora é assim mesmo Eu espero que não chova Porque Vou ver se eu mexo nesse carro Do lado de fora Lá da oficina Porque tá calor demais lá dentro, mano Tá urso Mais um sinal fechado, ó Aí, galera O sinal abriu, mano Será que o Rafa já tá ali no posto? Se ele já estiver aqui no posto Vai ser um adianto danado, mano Eita Vou ter que descer aqui Pra fazer o contorno, ó Aí, agora a gente pode entrar aqui Tranquilo, galera Ah Olha o Rafa ali, mano Se liga E aí, viado Qual é, mano? Beleza? E aí, mano Tranquilão, ó Daquele jeito E aí, você tá de boa? Você falou que o braço tava doendo lá Parou de doer? Parou, tá suave Ah, então Peraí pra uma passada no Cortar o cabelo Não vê nada diferente aí Ah, pelo amor de Deus Até que o quinto Cortou esse cabelo Depois de mil anos Tava grandão, velho Caralho Não dava pra cantar mais, não Mas aí, essa jossa aí Como é que tá, mano Toda lanhada Toda lanhada Aquele filho da mãe Daquele caminhoneiro lá Que se pôr no carro da gente Eu tô gravando aí, Rafa Manda um salve aí, mano Tá gravando? É E aí, galera Suave, mano Galera, o link do canal do Rafa Tá aí na descrição, galera Beleza? Falta poucos Mas poucos Mesmo inscritos pro Rafa Tá chegando aos 40 mil Se já não tiver chegado, né, mano Vai lá e se inscreve Se você ainda não é inscrito No canal dele, mano E bora pros 50 mil Fechou? Tranquilão, Rafa Já resolveu o que você tem que resolver? Fez nada Já resolvi já Só tava esperando mesmo Aqui no posto Aqui eu não fiz nada Eu tava mais pro centro ali Ah, entendi E coisa e tal Então vamos sair fora, mano Vamos começar a mexer Que a gente vai ter que ir lá Num ferro velho ainda Se ligou? Ah, no ferro velho, pegaço É, vê se a gente encontra Algumas peças Tá ligado? Uhum É, pra esse carro Que é um pouquinho Mais difícil de encontrar, cara Mas... É, mas eu tenho um contato, mano Mike, o nome dele Esse cara tem peça pra caramba, mano Altos contatinhos, né? Altos contatinhos, mano Várias danadinhas No contatinho do pai Do pai Ô, bicho Ô, bicho Oi, Rafa Depois bora pra uma festa, mano Bora, ué? Tá ligado? Tem essas baladas aí Essas casas noturnas, mano Porque tem tempo Que eu não curto uma festa, entendeu? Já é Vamos lá Vou ver se eu arrumo Uma namorada pra mim, mano Nossa, cê Aí sim E tu? Tu também tá namorando, não? Tô não Eita, porra Só ali tu bagulho Aí, aí pode a porra toda É, eita Vamos, malucão Vamos, bora, bora, bora Precisando, rapaz Tem tempo que eu não dou um Que eu não saio, entendeu? Que eu não dou um rolê Eita, porra Não encontro uma mina Eita, porra Depois que eu mudei pra cá Ela seca pra caralho É, só na seca Seca é a pedida, maluco Tá louco Tá seca e ardendo já Eita, porra Nossa, tá pior que esse Eu tô pior que esse asfalto aí, mano Com esse solzão de 40 graus Pô, eu tava ali no posto Ele nem fala, cara Eu pegou um solaço Eu me fui pra baixo da sombra, né? Não vou aguentar aqui, não Tô ligado É, pô, mano Agora tu imagina Quem trabalha assim, é Pô, tem que trabalha assim Na, como dizer Como que eu vou dizer? Igual, vamos por esses fazendeiros aí, ó Tem que ficar mexendo com gado Essas paradas assim Sim, sim O dia todo aí Tá doido, mano Eu acho o pior, cara Aqueles caras que ficam na faixa, tá ligado? Junto uma galera pra arrumar faixa Tá pra buraco Ah, ih, maluco Ali sim, tá Ali sim faz calor pra caramba Vamos lá, um solaço na cabeça O asfalto super quente Ei Tá louco Mano, o cara tá com um carro desse daí, rapaz Ele não acelera essa miséria É o da frente, na frente É, pior que ele tá prendendo ele Ah, tá vindo um carro lá no fundo Senão eu ia ultrapassar, mano Olha pra você ver, velho O cara tá andando aqui 40 km por hora Tem mais um na frente lá ainda Que isso, filhos Vou cortar ele agora, ó Pode ir Eita, tá vindo um carro lá Tá vindo um carro, eita, eita, eita Que isso, doido? Foi mal, tiozão Foi mal Caraca, mano Eita, tá vindo um carro ainda Olha isso Eita, barulho Mas você viu que na hora que eu fui ultrapassar eles aceleraram, né? Obrigado, nada Uhum Mano de viado Puta que pariu, mano Ai, ai Vamos ver Aí, vai Não, tá doido Tá na cruz aqui Olha o carro vindo lá Agora vem Mano, é três carros Olha lá, um virou, dois virou, três Nossa, quase bateu Isso, vai tudo também Mano de miseria Cara, chato Será que não tão viajando junto? Será que tá a galera toda viajando? Comboi, assim, de carro É Legal, hein, Rafa Isso aí, mano Você é da hora, mano Pegar e passar Pô, mas e aí a parada da festa? Tu vai mesmo? Vou, cara Olha lá, hein Bora Então fechou, então Vou ver o dia certinho Vai ficar de boa, entendeu? Hoje eu te passo Seu dinheiro Vou ter que pagar Setecentos contos a mais Porque Aquele dia tu pulou lá na água Lá, né Na neve Moleque, eu fiquei perto do fogão Tava nem lembrando, né Se eu ficasse calado Tu não ia pedir o dinheiro Não ia lembrar mesmo, cara Mas de boa Aposta é aposta, né, mano Eu perdi Agora eu tenho que pagar Tá vendo o que, né, mano? Eu tava um gelo aquilo lá, cara Não ia nem lembrar daquela porra Tava frio pra caramba Tu parou de fazer os carros vlog, Rafa? Os motovlogs, essas paradas assim? Até que por enquanto eu dei uma parada, velho Mas eu vou voltar Por quê? Fazer de novo Preguiça? É, é que agora não tenho andado tanto, cara Sei lá o porquê também Antes quando a gente tava... Às vezes eu pego uma moto direto Tô ligado Dá preguiça de ir até o posto Pra você Sei lá o que dá Quando a gente tava... Como que eu vou dizer? Indo fazer trilha direto Aí dava pra fazer, né, mano? Ah, sim Aí agora... É, fora que dá um negócio assim, cara Agora a gente deu uma parada Eu tava vendo lá na frente do posto Tinha aquelas motinhas Aquelas lambretas Sim Imagina subir aquele monte de lambretas Tá louco, mano Nem vamos, nem vamos Não dá ideia, não Vou parar aqui, Rafa Eu vou... Oi... Eita, mano Caramba, João Pode pegar o carro aí, Rafa Eu vou abrir pra tu aqui, ó Beleza Aí tu coloca o carro lá dentro Não tem muito porquê, mano É, pode colocar ele aqui dentro aqui Ah, não, não Pode deixar ele aí fora A gente vai ter que ir lá no ferro velho Agora que eu lembrei Ô, João Eu só vou lá no ferro velho do Mike lá, mano Ver se eu acho que eu faço parada Oi? Você vai levar? Eu levo, eu levo Só vira ele aí pra mim Mas vira ele aí de uma vez, pô Deixa ele ir Vai dar uma mijada, mas ok, vamos lá Deixa ele ir na ponta aí, já Beleza Eu só vou mexer Pegar uma parada aqui na gaveta aqui, Rafa Claro Tranquilo Aí, galera Eu já peguei o dinheiro aqui Que eu tinha que pegar, né, mano Porque vai ter que... Vou ter que passar um dinheiro lá pro Mike Cadê tu, Rafa? Que? Aí Caraca, onde tu tava, mano? Olha no fundo lá Aí Tu tá ligado onde é o Mike lá, né, mano? Leva aí Chega Beleza Tô cansado Já te trouxe de lá da cidade Já Tô esfumado já Com golzinho Vambora Igual, mano O que é isso? Caraca, tu tá feliz, Rafa Olha o Cruze aí, ó Igual o meu, mano Tô feliz, cara Pode ir, pode ir Tô de boa Tá louco, velho Mano, tá calor demais, cara Putz, merda Ah não, tá louco? Tá detorral a cabeça? Ô, esses dias, mano O... O... O cara deixou o cavalo dele amarrado num poste aqui nessa rodovia, tá ligado? Caralho A polícia veio, cara Desamarrou o cavalo, tá ligado? Desamarrou o cavalo E levou o cavalo pra sombra Tudo mais Sim Aí o dono do cavalo chegou pra pegar o cavalo Eles prenderam o dono Eita Eita porra Que isso, cara? Caraca, mano Deixa eu olhar Tá no meio da faixa assim Opa Deixa eu olhar Peraí, peraí Ah, calma aí, Jesus Calma aí Parou no meio do negócio Ei, dá outro Ó o outro Filha da mãe Ah, não dá nada não Dá nada não O carro já tá todo sambado Dá no cruze lá Você vê que ele viu que tava errado e foi embora, né? É, foi embora mil Caraca, ele parou do nada, velho No meio Brinca demais É, é foda Tá doido Mano, nossa O Mike podia ter Aí, pega a esquerda aí, rápido O Mike podia ter essas peças, mano Tá ligado? Olha o tamanho do ferro velho dele Não é possível, mano Não é possível Ah, é gigante isso aqui, mano Olha aí, se liga Não tinha vindo aqui Nunca veio aqui, não? Não Eu fui no outro lá Aquele dia do 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 Fusca, lembra? Não, não tô lembrado, não Ah, sei que eu fui no outro ferro, velho Aí, para aí Que eu vou abrir o portão aqui pra tu Beleza Aí, galera Caraca, tem até um avião lá, ó É, dou Isso aí, mano Tu não viu como que ele faz pra pegar essas paradas Caraca, que viagem Aí, pode vir Aí, galera Hoje a gente já chegou aqui no ferro velho do Mike, mano Ó, tem várias carcaças aqui de carro, entendeu? Tem blanchas ali Deixa aqui? É, pode deixar aí mesmo Entendeu? Porque, ó Aviões caídos e tudo mais Agora A gente vai ter que, mano Tipo Ir lá conversar com o Mike Vou ter um pé de cabra aqui, ó Ah, quebra Caraca, tá cansado Alô Qual é, viado? Já colocou tudo aí? Nossa, agora é começar a mexer, Rafa Vamos, bora Pediu o Mike esse pé de cabra Ah, vamos aqui Eu vou ter que abrir o portão mesmo, pô Esqueci do portão Qualquer coisa, a gente tá no meio do portão Pode vir, pô Aí, quebra o portão do Mike Aí, xinga a gente todo Vai ficar putado com a gente Peraí, peraí Aí Pedi ele o pé de cabra O pé de cabra, rapaz Caraca, o pé de cabra do maluco ali Falei, pô, Mike Você tem Você deve ter outro aí Me arruma esse pé de cabra aqui, mano Eu tô sem, né Não, velho Você é enrolado Não é pra levar Pé de cabra Pra que de cabra todo mundo usa, né Só vem um ali Pode ir, né Pode ir, né Pode ir Pode ir nada Mas ele tava longe na hora que eu olhei, porra Pode ir Ele tava longe Tá bem, quer ver que eu vou parar desse soco do nada Mano, eu só acho esse carro aqui Ele um pouco apertado Olha pro TV Meu joelho tá As pernas Meu joelho tá encostado aqui no porta-luva dele Pô, amigo Bota um pisco que tu vai dobrar pra direita, dispensado Tem que dobrar, cara A gente dobra a roupa É virar Virar? Virar é... Não Já ia falar merda aí, né, viado Olha o outro ali Olha pra tu ver, galera Se liga A gente vai ter que começar a mexer nesse carro agora Amanhã Depois, depois, depois Até ele ficar no jeito E depois que ele já tiver praticamente no jeito A gente vai começar a mexer no motor dele, entendeu Pra ver o que tem de errado Porque agora... Cara, falando em motor, peraí Escuta quando acelera Tá dando um barulho estranho mesmo Tá dando um estalo diferente Tá, tá dando uns estalo nele Se ligou Aí a gente vai ver, entendeu Se tem algo de errado Claro que tem algo de errado Aí a gente vai tá resolvendo Beleza, galera Nossa, agora é mão na massa, mano Fechou? A massa, você bota lá dentro já? Não, não precisa não Pode deixar ele aqui mesmo A gente vai começar a mexer nele aqui Mas... Beleza Quando anoitecer mais A gente coloca ele lá dentro Se ligou? Uhum Agora é começar a desmontar essas bostas aí Tudo pra desempenhar Já é? Olha isso aqui atrás Que mera Tá louco, mano Galera, a gente vai começar a desmontar ele aqui, mano E daqui a pouco a gente volta Fechou? Aí, galera Voltamos aqui, mano Olha, se liga como que o carro tá, ó Já tiramos aí o capô dele A porta aqui, galera Ó A esquerda, entendeu A porta do motorista Também tiramos O capô aqui do... A tampa do porta-malas, né, mano Tiramos aí também Ela foi pra bala Só a porta direita aqui, galera A porta do passageiro Que não teve necessidade de tirar Porque como vocês podem ver Ela tá normal, né, não, Rafa? Tá intacta, acho que Tá intacta Aí, galera As outras partes que a gente tirou A gente vai tá desamassando, entendeu Vai dar aquela polida Pra pintar de novo e tudo mais Lixar aí Esse pagulhar Esse caralho Embacato aí todo, beleza? Eita, porra É, oi Mostra aí Vai dar trabalho pra caramba Mas tá de boa, galera Olha pra vocês verem, ó Agora já são 8h55 Vai dar 9h da noite Eu não quero ficar aqui até tarde, mano Então, vambora, Rafa Vamos lá Você também tem que liberar, João Você pode ir embora pra tua casa A gente deixa o carro aí Acho que ele posa aí Ah, sei lá Aí amanhã cedo a gente Tira ele aqui pra fora, Rafa E começa a mexer nele de novo, beleza? Beleza Vamos sair fora, mano Vamos pegar um mototáxico ali, fechou? Fechou, mano Aí, galera Voltamos aqui, mano No outro dia Entendeu? Já amanheceu aqui Tá preparado, Rafa? Hoje é dia de Vambora, velho Colocar a mão na massa aí, mano Aqui vamos A gente vai ter que Nossa A gente vai ter que tirar esse motor, viu, Rafa? Eu acho também Acho que é melhor a gente tirar E depois Mexendo, porra Entendeu? Nossa Galera Olha pra tu ver, ó É, vamos colocar o carro aí fora Vamos ver se ele vai ligar de primeira Pega ele aí Coloca ele E vai Tira ele aí pra mim Vai desligar É todo desmontado, mano A gente vai mexer e vai revirar isso aqui tudo agora Pra ver se a gente encontra Alguma coisa de errado A coisa mais linda Ou desmontadinha Não é danada Coloca ele aqui assim, Rafa Tá ligado? Aí Pode vir mais Pode vir mais Pode vir Pode vir Pode vir mais Aí eu acho que deu Aí eu acho que deu Sim? É, acho que deu Depois tem que pegar Ou puxar aquele troço ali Qual foi? Fugiu o nome Fugiu o nome do negócio Pode tirar o motor Que negócio Tem ele dentro ali, cara E eu, hein Tu quer tirar o que? O motor na mão? Não, pô A gente ainda não sabe Se a gente vai ter que tirar o motor Tá ligado? Qualquer coisa a gente só Ó Mete a Eita Eita Que isso Corta Ó Deixa eu voltar pra cá Qualquer coisa a gente só mete a cepada aqui nesse carro e já era, mano Se ligou? Aqui eu dá umas ripadas nele com esse negócio Eita Que ódio que eu tô, mano Daquele caminhoneiro Tranquilão, Rafa A gente Ô, Rafa, entra lá, mano Entra no carro lá e começa a acelerar pra me ver aqui Se vai dar alguma coisa Segura o frente de mão, viado Sai da sua frente aqui Ah, tá Vou até atropelar Não sei Vai Caraca, mano Que barulho é esse? Tá estranho, Rafa Vai, vai Tá estranho, mano Eu tô com medo de forçar, entendeu? Eu tô sentindo um calor aqui por cima do Ah, né? Tá estranhão Chega aí Não, na hora que eu vou acelerar E tu vai ver Vai lá Vê Tu vai dar pra sentir um calor em cima aí, mano Tipo Não é normal, tá ligado? Vai Olha Tá sentindo? Pior, cara Tem algum Que isso, velho Tem um troço estranho aqui mesmo Tipo Calorão, velho Desgraçado Será que isso não é normal, mano? Não é normal, não, cara E se fumaciar essa bagaça aqui, né? Se fumaciar já é Mas eu acho que não vai fumar Eu acho, Rafa Esperamos que não Não vai fumaciar não, entendeu? Aí a gente vai ter que ver Vou ter que ligar pro cara lá, mano E vou ter que ver direitinho Que que a gente vai fazer, beleza? Sim Deixa eu só pegar uma Caraca Eu vou pegar, mano Vou pegar um negócio aqui, Rafa Pega uma chave de Uma Chavinha ali Pra gente começar a desmontar essas paradas Beleza? Tá Que essa daqui não vai dar, não Caraca, galera Agora a gente vai ter que, mano Desmontar aquele motor, velho Eu não Tava querendo isso agora Ô, João Marcos Tu vai ajudar a gente lá, mano Se ligou? Tu vai ajudar a gente Investindo aquele motor lá, velho RD Oi RD Corre aqui, viado Tá afumaçando pra caramba essa porra Tá o quê? Tá afumaçando pra caramba Olha aqui Eita, porra Tá saindo fumaça o carro, mano Isso, cara Tá vazando óleo, Rafa Olha aqui Eita, mano Tá vazando óleo Caraca Que que é isso, mano? Rafa, 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 Rafa Caralho Eita, porra Meu Deus, liga pro bombeiro, Rafa Tem extintor lá dentro, mano Pega o extintor lá dentro Meu Deus, meu Deus, meu, cara Pera aí, eu ligo pro bombeiro Eu pego o extintor Pega o extintor Pega o extintor Tenta pegar o extintor, mano Tenta pegar o extintor Pega o extintor Marcos, Marcos, sabe aqui Caraca, velho Puta que... Eita, porra Caralho Eu não acredito, não, mano Puta que pariu Liga pro bombeiro, Rafa Pode ligar, mano Caralho, velho Pode ligar pro bombeiro Caraca, galera Eu não tô acreditando, mano Rafa, chega aqui, mano Chega aqui, velho Chega aqui, velho Que ligou pro bombeiro? Ligou pro bombeiro? Que ligue, que ligue, que ligue, que ligue Puta, pegando fogo ainda, mano Não tem extintor aí dentro O carro explodiu, velho Ai, não tem extintor aqui dentro? Não tem, não tem, cara Porra que não tem extintor? Aí o bombeiro chegou, vamos ver Chegou, vamos ver Chegou, vamos ver Chegou Caraca, mano Vem logo aqui, tiozão Aqui, 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 ó Ó, cês não vão vir cá apagar esse fogo, não? Ah, tá vindo Caralho Caralho O fogo também já apagou já Principalmente sozinho Caraca Eita, mesmo assim Estão apagando, ó Ela pode ter algum abraço Alguma coisa Caraca, Rafa Mano do céu Ah, velho Eu não tô acreditando nisso, não, mano Ah, mano, que Pou Mais passadinha E agora o que a gente vai falar com o cara? Eita, pô O que foi isso? Tá escutando? Foi tiro Eu escutei tiro É tiro com os bombeiros ali, velho É tiro com os bombeiros? Caralho, corre, pega É com os bombeiros Caraca, mano Ô, Rafa O que aconteceu que esse carro pegou fogo, mano? Eu tava aqui fora, velho E aí ele começou a fumaçar Olha os caras correndo Olha os caras correndo Começou o que? Sai fumaça? Começou a fumaça Direto do motor, mano Caraca Ah, mano E aí, do nada A hora que tu chegou Já tava pegando fogo Puta que pariu, velho Quer dizer, não tava pegando fogo A hora que tu chegou Depois pegou É foda Olha pra tu ver, galera Se liga aí, mano O que aconteceu O carro do cliente pegou fogo Explodiu, mano Entendeu? Agora a gente não sabe O que a gente vai fazer Não sabe o que vai falar pro cliente O cara vai dar pro maluco É Agora vai ter que falar a verdade Melhor Agora vai ter que falar a verdade, mano Puta que pariu, mano Mas de boa, galera Eu vou até finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado aí Da trajetória do gol Pra ele ter esse fim Infelizmente Agora vou ter que arcar Com as consequências Se pagar do meu bolso Beleza E se tiver gostado aí, ó Bora tá deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito Beleza Ative o sininho aí Que sempre que sai vídeo novo Vai chegar a notificação aí pra você Fechou? Mano, um salve aí, Rafa Então vai, galerinha Até a próxima O link do canal O link do canal do Rafa Galera Tá aí na descrição Primeiro link Beleza Vai lá e se inscreve Pra tá fortalecendo E bora chegar aos 50 mil inscritos Lá no canal dele Fechou? Então é isso aí, mano Tá quase, não tá? Essa carniça velha Desse carro Que lixo Beleza, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau